Não me sinto só Pois sua graça achou em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Não me sinto só Sua graça achou em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Levante suas mãos e feche comigo assim Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Teu jogo é suave E o teu fado é leve É leve Descanso e encontro em ti Pois o teu fado é leve É leve É leve Teu jogo é suave E o teu fado é leve É leve Descanso e encontro em ti Descanso e encontro em ti Pois o teu fado é leve Descanso e encontro em ti Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho 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 É leve, é leve Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Se você é filho, levante as suas mãos E dê a sua melhor salva de palmas pra ele Aleluia